Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alca Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter investir através do cartão de crédito. Muitos pedidos diferentes para que o Inter liberasse fazer investimentos através do seu cartão de crédito. Como assim Leandro? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você poder fazer investimentos através do seu cartão de crédito do Banco Inter? Pois é, eu já fiz um vídeo mostrando para vocês essa novidade. E eu fui e testei realmente se é bom. Eu vou contar minha experiência com esse conceito do Banco Inter. Mas vamos ao aplicativo. Você vai clicar em Invest Now Pay do Banco Inter. Vai aparecer para você esta imagem. Invista agora e pague depois. Aproveite a oportunidade para investir sem se preocupar com o seu saldo em conta. Utilize o limite do seu cartão de crédito para investir. Invista sem saldo e pague apenas no vencimento da sua fatura. Investimento realizado por enquanto só pode investir uma vez. Então vamos clicar aqui para a gente ver o Invest Now do Inter. Como eu já fiz o investimento, ele não vai deixar eu fazer de novo. Então vamos mostrar para vocês como que aparece o meu aqui. Vocês vão ver algumas coisas aqui, por exemplo, na carteira de investimento do Inter. devido eu ter participado daquela semana do Inter Week com vocês para poder ter o cartão Black. E aí eu já tinha o cartão Black, mas eu quis fazer junto com vocês para ensiná-los a fazer o investimento e também poder pegar o cartão Black naquela semana de investimentos do Inter. Então vocês estão vendo algumas coisas minhas aqui, por exemplo, CDB com 0,16, CDB 6 reais. Foi um investimento que eu fiz referente à renda fixa, mostrando como que faz. Cricra foi uma opção que teve naquele momento para poder participar da semana do Inter Week. Então eu só vou conseguir resgatar esse valor em 2025. LCI e LCA também, só vou conseguir retirar ele aqui no período de 2023. LCA BTG Pactual também foi um investimento voltado à semana do Inter Week. E de Ventures, a mesma coisa referente a isso. Só que você observa que eu tenho aqui uma LCI Invest Now Pay no valor de 1.002,74. Isso significa que eu investi mil reais e já rendeu 2,74 reais e eu vou mostrar para vocês. Você observa que o valor bruto é, no caso, 1.002,74. Você observa que tem em verde aí, chamando a atenção para o valor. O valor aplicado foi mil reais, igual vocês estão vendo. O vencimento, 18 de abril de 2023, seja o ano que vem eu consigo resgatar essa LCI. E o valor da rendabilidade é 90% do CDI. No entanto, não é uma LCI. Nossa, que maravilha! Existem LCIs aí pagando 88% do CDI. Então, ele está pagando 90%, um pouquinho melhor que essas dos grandes bancos, talvez. E imposto de renda IOF é isento. Então, você não paga, aqui no caso, é imposto de renda sobre o seu investimento. E como o prazo para resgate é depois de três meses, também não tem IOF. Então, você acaba isentando aí essas operações de investimentos do LCI e LCA do Banco Inter. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp. Para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. E como que você faz isso? Quando você clica naquela opção, no caso LC Invest Now, o cartão tem que ter limite disponível. Então, você tendo limite disponível neste cartão, por exemplo, o meu é o Black, você pode ter um Gold ou Platinum. Então, vamos supor que você queira fazer um investimento, por exemplo, de R$1.000, como eu fiz em uma LCI, para pagar depois. E aqui, no caso, eu fiz só para poder mostrar para vocês como que faz. Porque muitos membros falam que é interessante que eu faça, porque eles façam e aprendam a fazer. Então, aqui no caso, você vai clicar na LCI Invest Now, do Banco Inter, e tem que ter o limite disponível para você poder fazer o investimento. Você vai clicar, então, no caso, em pagar com o cartão de crédito. Ele vai descontar do limite do cartão e só vai pagar a fatura quando vencer. O investimento, você só vai resgatar no vencimento. Aqui no caso, só em abril de 2023. No entanto, é como se você estivesse fazendo o seguinte, um investimento a longo prazo, a 30 dias o pagamento, e aí você só vai resgatar o valor quando vencer o investimento. Leandro, vale a pena fazer isso? Gente, é como falei para vocês, existem outros LCIs e LCAs melhores, talvez, em outros grandes bancos digitais que temos no mercado. Safra, Deicoval, C6 Banking, entre outros aí. Aqui é uma opção para quem não tem um dinheiro agora e ele pega uma promoção de uma LCI boa do Banco Inter. Então, por exemplo, vamos supor que essa LCI fosse uma boa LCI, fosse uma mega LCI. Ah, por exemplo, o banco lançou aqui 100% do CDI. Então, é uma LCI boa, comparando com outras instituições e aquela que você confia. E aí, no caso, você faz ela, garante, através do limite do cartão de crédito, no vencimento da fatura, você paga o cartão de crédito. E no resgate, você saca o valor da sua LCI já corrigida, que você vai encontrar para você. É 100% o valor corrigido, é o valor que você vai resgatar. Então, aqui no caso, se eu for resgatar, eu resgataria R$ 1.002,74 hoje. Você observa que onde está aparecendo a tela resgate, nota, está desabilitado. Por quê? Só vou conseguir ativar isso daqui quando chegar em abril de 2023, no caso, exatamente 18 de abril de 2023. Então, é uma opção que você tem. No momento, só tem LCI no Banco Inter. Segundo o Banco Inter, eles devem estar lançando novos investimentos logo, logo, para poder fazer também através do cartão de crédito. Mais uma possibilidade que você tem, referente ao Banco Inter de investimentos. E na plataforma de investimentos, você vai encontrar, então, dessa forma, ele vai mostrando mês a mês o quanto está rendendo e o trânsito das suas solicitações. Então, caso você queira resgatar, ele vai mostrar o trânsito também. Geralmente, o Banco Inter, todo o vencimento do seu investimento, ele debita automaticamente na sua conta corrente. Ou seja, para fazer esse tipo de investimento, eu preciso ser cliente do Banco Inter. E preciso ter o cartão de crédito ativo. Então, para abrir a conta é bem simples. Você baixa o aplicativo do Inter, abre a sua conta. Temos um link aqui no canal do nosso blog, altarendablog.com.br. Você coloca o meu código e solicita a abertura da conta do Banco Inter para você. Quem sabe o Inter já não te dá um cartão de crédito para você. Do Gold, Platinum ou Black, não é verdade? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Ângela Vitória, um grande abraço. Bruno Nascimento, um grande abraço. Eduardo Antunes, um grande abraço. Dom Moreno Romero, um grande abraço. Sil Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.